E olha só, mais uma explosão de caixa eletrônico aconteceu aqui na região. Dessa vez foi em Itajobi, onde está a repórter Melissa Alcântara, que conversa ao vivo com a gente. Mel, bom dia pra você. Como é que tá a movimentação por aí? Muito estrago? Bom dia. Olá, Casagrande. Muito bom dia a você. Bastante estrago, sim, viu, Casagrande, em mais esta ocorrência de roubo à caixa eletrônico em cidades aqui do interior, em cidades pequenas da nossa região. Só pra você ter uma ideia, eu vou pedir pro Marquinhos mostrar aqui ao lado a vidraça que fica do lado de fora da agência, que serve aqui como janela, como parede. Algumas foram totalmente destruídas, totalmente danificadas. E logo que a nossa equipe chegou, Casagrande, a gente fez umas imagens do interior da agência que mostra ali o cenário de destruição que ficou lá dentro. Paredes destruídas, estilhaços de vidros por todo lado. E a gente observa um cenário de verdadeiro caos, de verdadeira destruição ali por dentro. Por dentro, muito estrago. Os caixas eletrônicos, a gente observa, parece que eles estão intactos, porque os bandidos usaram, sim, bombas ali, bananas de dinamite, mas não conseguiram estourar os caixas e, por isso, não conseguiram levar o dinheiro. E esta agência não foi a única que eles tentaram invadir. Eu estou aqui com o Tenente Ricardo. Foram duas agências nessa madrugada, Tenente? Isso. A princípio, eles adentraram ao Banco do Brasil, né? Com o objetivo, atrás de arma, de colete dos vigias, não obtiveram êxito, né? E, posteriormente, acabaram vindo na agência do Bradesco aqui. Posicionado aqui, detonaram duas emulsões, né? E, posteriormente, acabaram saindo, né? Pegando a saída de Catanduva aqui. Quatro indivíduos, dois com arma longa e dois com arma curta. A Polícia Militar tem as informações, está realizando buscas. Já foi cientificada a região de Rio Preto, Catanduva, Policiamento Rodoviário e Policiamento Ambiental da região. E, Tenente, está se tornando comum, não é? A gente, com frequência, tem feito assaltos à caixa eletrônica em cidades pequenas, em cidades mais distantes de grandes centros. O que tem acontecido, Tenente? A nossa região aqui, o último caso foi em 2014, em Europeis, né? Em novembro de 2016, nós acabamos interceptando uma ação deles, né? O pessoal da Baixada, da praia aí, da região sul de São Paulo e da capital. A base deles era em Novo Horizonte. E os policiais de Novo Horizonte acabaram realizando um acompanhamento. E, com o cerco aí, nós acabamos interceptando uma quadrilha de São Paulo aqui. Há menos de alguns meses aí, né? Cinco indivíduos foram presos e dois indivíduos foram mortos. Então, na nossa região aqui, a última mesmo que obtiveram êxito foi em 2014. E hoje, com as explosões, eles não obteram êxito em chegar nas gavetas dos dinheiros, né? Acabaram saindo do local sem o dinheiro. Tá certo, muito obrigada. Em novembro do ano passado, uma outra quadrilha foi interceptada na rodovia, viu, Casa Grande? Já duas tentativas, então, em oito meses de roubo a caixa eletrônico aqui em Itajobi, sem sucesso. Com você. Tá certo, Melissa. Obrigado por enquanto. Melissa continua ao vivo lá de Itajobi, acompanhando toda a movimentação policial. E ainda hoje, ela volta com outras informações aqui pra gente. Obrigado, Mel. Olha, chamado ao vivo de Itajobi mais uma vez. Logo no comecinho do jornal, te mostrei explosão de caixas eletrônicos por lá. Melissa Alcântara continua acompanhando. Como é que tá a movimentação? Tudo continua cercado? Tem previsão de quando vai ser aberto, Mel? Olá, mais uma vez. Casa Grande continua, sim, isolado. O pessoal ainda tá trabalhando lá dentro, correndo pra consertar todo esse estrago, arrumar toda essa bagunça que ficou por conta das explosões. E, Casa Grande, eu tava conversando aqui com os moradores que estão muito assustados, com medo do que aconteceu. Tão preocupados, não é? Porque Itajobi, eles disseram que é uma cidade muito tranquila, muito pacata, não costuma ter situações envolvendo criminalidade. Então, os moradores estão todos aqui até assistindo a tudo que tá acontecendo aqui na rua principal, onde estão as agências bancárias, que foram alvo dos bandidos. E quem fica no prejuízo com tudo isso, quem são? É, realmente, mais uma vez, os moradores, porque a agência é fechada, não tem como eles acessarem. A mais próxima daqui fica a 20 quilômetros, na cidade de Catanduva. Hoje, não tem previsão de liberar essa agência, porque realmente ficou muito danificada, muito destruída. E lembrando que a gente tá no período, não é, Casa Grande, de pagamento. Então, tá todo mundo aflito mesmo com toda essa situação. Um ponto muito importante em relação ao pagamento, Mel, porque a bandidagem sabe que os caixas eletrônicos estão cheios, né? Por quê? Quinto dia útil chegando, os bancos vão lá, fazem com que os estoques das gavetas dos caixas fiquem mais cheios, justamente, pra atender a população. E me fala uma coisa, Mel, tem alguma informação em relação a câmeras de segurança aí do local? Se tem imagens que flagraram toda a movimentação, algo parecido dessas primeiras informações das investigações? Olha, Casa Grande, de acordo com a polícia militar, eles conseguiram, sim, algumas imagens de circuito interno aqui do comércio. Eles estão já de posse dessas imagens, vão analisar, vão disponibilizar pra polícia civil e vão ver também a possibilidade de encaminhar pra gente da imprensa pra divulgar e, quem sabe, colaborar na tentativa de identificação, não é, desses criminosos. As imagens, eles contam que é do momento antes da explosão. A gente vai aguardar, então, pra ver o que a gente vai conseguir observar nessa situação. Tá certo, Melissa. Obrigado pela participação. Melissa Alcântara acompanhando desde o comecinho da manhã toda a movimentação lá em Itajubi, que acordou, né, durante a madrugada, bastante assustada por conta aí dessa explosão de caixa eletrônico.